Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Pra gente jogar mais uma vez aqui DVD modificado Há quem esteja se perguntando, Gigão, se ainda tá com o jogo modificado Na verdade eu tô gravando vários, vários vídeos Um atrás do outro, de vários mods Pra deixar vários vídeos prontos pra vocês ao longo da semana também, tá? Sem mais enrolação, já tá no título Vamos jogar hoje com o Ghostface Mag, cara Olha só essa Ghostface Mag, pessoal Mano, sério, na moral Tem alguns Killers que eu vou falar pra vocês que não ficam bons, tá? Eu não sei o que os caras dos mods fazem Que no printzinho que eles tiram do Killer in-game Tá certinho, mas aí quando eu instalo Ele fica tipo toda a skin, saca? Tipo, a cabeça do cara fica fora da skin Aí eu tento botar outra roupa pra ver se encaixa certinho ou não encaixa É uma tortura, velho Tá bom, bora mostrar aqui as Buildzinhas de Perkzinhos pra essa Magzinha aqui Tô levando então, pessoal Unbreakable pra evitar um possível slugzinho do Killer ali O próprio ataque decisivo Tá nível 1 aqui ainda Eu não jogo de Mag, tá? Por isso que os Perkzinhos estão bem coloridos Né? Caso o Killer dê aquela focada básica Ainda vou usar um ataque decisivo aqui na partida Ah... Duro na queda, obviamente, né? Pra gente entender um pouco mais o looping Evitar o hit e tudo mais E, obviamente, eu ia botar o Resiliência Mas eu tive que botar Evasão Urbana Porque, vocês sabem, né? Ghostface anda agachadinho e anda bem rapidinho Então eu tive que fazer essa combinação, velho Não teve como Eu tive que fazer e usei muito, 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 muito Bom, então é isso Não esquece de deixar o like Se inscreve no comentário Um grande abraço pra vocês Segue na Twitch lá pra não perder as livezinhas Normalmente vai acontecer ali no começo da manhãzinha Talvez umas 9, 10 da manhã Ou então no comecinho da tarde, tá? Segue lá pra não perder assim Você ser notificado quando você estiver online na Twitch também Beleza? Um grande abraço Se inscreve se não for inscrito Dá o like Comenta que ajuda demais Falou, falou E eu... Fui! Ai, bora lá, Ghostfacezinha, Meg Cara, eu tenho que falar pra vocês Que encher o jogo de mod Deixa o jogo muito mais demorado pra carregar, velho Deixa o jogo carregar as texturas, né? Olha só, olha só Também sem andar rápido, hein? Agachadinho igual Ghostface, hein? Eu botei... Eu tive que botar a evasão urbana, velho Pra poder andar agachadinho rápido, velho Igual Ghostface Eu tive que botar, velho Enquanto ela faz coisa Faz aqui, ó Faz aqui, faz aqui Aqui, vem cá Tá, deixa eu puxar ele pra Chase, vai É um Oni Ok Ah, ele foi lá na outra mina, velho Cadê ele? Aqui, ó Bora, irmão Vem cá Vem cá Ele não vem, ele não vem Ele não vem, ele não vem Ele já sacou já, tá ligado? Eu vou nessa daqui Que essa daqui é mais Me parece ser mais Bobinha Tá, enquanto isso Vamos fazer um pouco do G, né, velho Porque se não Não fizer girador Não ganha jogo É verdade Ok Ou vocês salvam na cara Ou puxam ele pra algum lugar Ok Teve que farmar Vem cá, Aida Vem cá, Aida Vem cá, Leostronda Aida e o Leostronda, hein, velho Olha só como é que tá modificado o meu jogo A Aida, o Resident Evil 6 e o Leostronda Deixa eu puxar um pouquinho de Chase com ele aqui, ó Aqui, 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 aqui Ei Ei Aqui, mano Vem cá Ele tá me ignorando, cara Cara, é só Corre pra algum lugar, velho Isso, vem em mim, vem em mim Vem em mim Cuidado, Doubleback Não Só corre reto, ok Ah, ele vai lá no gen de novo Aqui já fizeram aquele girador Ok Ele pegou o poderzão Ele tem skin, esse One, hein Tem que cuidar se ele não vem aqui É zona morta isso aqui, velho Tá um pouquinho longe as estruturas pra mim Em downlooping Nice, stunaram ele Essa mina aqui tem que se esconder um pouco mais, velho Ela já tá no último gancho Ele tá no Leostronda Nem fudendo, cara Eu falei, essa mina tem que se esconder um pouco mais Ela correu pra cima dele Ele tá patrulhando geradores Ok Ele não pode derrubar mais um, velho Pelo amor de Deus Vou até usar o meu instahill aqui em ti, basicamente, né Só pra te curar mais rápido Vaza, 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 vaza Ele não vem, ele não vem Ele tá me ignorando Ele tá me ignorando completamente Vem isso, garoto Vem cá, grandão Não Vamo brincar, vamo brincar Ei, cá, vem cá, vem cá, aqui, ó Uh Vem cá, velho Será que eu vou ter que tomar um hit Pra ele se confiar em vir em mim? Não, ele não vem E olha que eu tô com uma magzinha padrão, tá Não tem skin, não tem nada Porque eu penso assim Caralho, esse maluco joga E eu não jogo Ah, nem ferrando, cara Vai, bora Usa o teu aí Mostra que tu é foda Foi lá no último gerador Cara, quer que eu te cure, velho Tá fudido, meu parceiro Não Brincou com a pessoa errada Eu fiz merda Esse gerador é uma merda, cara Meu Deus, por que que me botaram gerador No meio do nada, velho Sério Não, pega ele, pega ele, pega ele primeiro Pega ele primeiro, pega ele primeiro Isso, boa Bora, não-breakable Vai te fudido, cara Sai fora Ah, cara Dava pra terminar, velho Aqui, aqui, aqui Ghostface mod Ghostface mod Ele foi lá olhar o outro gerador, velho Ah, mano Eu tô fazendo merda Mas não sei, cara Eu vou terminar esse gem Foda-se Vem aqui, seu cuzão Nice Quase que ele pega, velho Ele só vem em mim quando ele tá com poder, cara Pelo amor de Deus, velho Vem em mim normal, cara Ó lá, vem o Twitch fazendo moonwalk Mano, vai dar uma merda isso aqui, velho Vai dar merda, vai dar merda 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 Tem minic, tem minic Meu Deus, velho Sai daí, mano Era só pra ela terminar Porque não tinha como ele fazer o hit ali Velho, eu vou ter que ir Ah, se tu me acertar esse golpe aí Eu desisto da minha vida, velho Ele tinha um breakable Ok Nossa, aí, troll, velho Ok, a gente termina esse gem E ele tira mais um cara da partida Mano, só faltava mais um, hein, velho Essa peça é o que você queria Boa Nice Não tem mais a check Foi lá no outro cara Bora, Mano, bora, Mano Ok, 9-9 E eu tô sem BT, hein, velho Nice Aí, ainda joga bem Aí, ainda joga bem Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ele me viu, né Será, será, será? Será? Fica na pallet, fica na pallet, fica na pallet Fica na pallet Fica na pallet, fica na pallet Dois mil anos depois Caralho, cara Pega logo ela, velho Se foda, velho Vai, levanta essa porrinha Tá fudido, meu parceiro Vai Ué, ele me deixou, tá fudido Sabia que você ia vir por aqui Talvez deu boa, hein Talvez ela nem saiba onde é que tá a porta, cara Aí é foda Nice, broxô, broxô, broxô Ah, velho Ele me viu Acho que ele me viu, cara Foda-se Ah, mano Eu loopei com ele ali E ela perdeu um tempo, cara Tipo, era só ela chegar na porta, velho Tava bem tranquilo pra ela Fiquei um tempinho com ele ali na fábrica Dava pra ela chegar bem na porta Se ele não tivesse me achado Eu teria me escondido ainda Ah, ele vai dar o portão Ah, eu daria o portão, velho Na moral Acho que ele não vai não, né Se ele não tivesse me visto Eu teria me escondido um pouquinho E ainda tentaria salvar ela Mas Sem D, sem BT Ia ser foda também E ainda Você foi muito Muito honrosa E ainda Twitch TV no face Uma pena que o cara Demorou um ano pra pegar na pallet, velho Os cara caiu muito rápido Ah, o cara já tava com a build fechada O cara era ranking Roxo, mano Com certeza Voltou pro 9 daí Discordância Assingir o carrossel Churrasco com chili E monitor abuse Fá nice Transcrição e Legendas por Quintena Coisa